Revelações sobre Renato Portaluppi, não colocadas como notícia, verdade e informação, apenas opinião, mas opinião de alguém que já esteve lá dentro e sabe muito. Aos amigos e amigas ganhistas, pensei muito antes de veicular esse vídeo. Sofá de Pobre já tem uma fama de ser polêmico e de fazer tudo para ter visualizações, cliques. Agora imagine, se a minha intenção fosse audiência, eu faria vídeos light, simpáticos, falando tudo aquilo que as pessoas gostam de ouvir, mas o que eu faço? Eu faço justamente vídeos iguais a esse aqui que eu corro o risco de perder muitos inscritos gremistas, mas saibam que a intenção do vídeo é falar sobre um momento que era para ser um ambiente de descontração, de brincadeira, de honra, de conhecer um ídolo pessoalmente e se tornou em algo preocupante. A preocupação é essa que eu quero dividir com vocês, porque fala de algumas, entre aspas, revelações sobre Renato Portaluppi, o nosso grande ídolo. E é claro, eu não estou passando esse vídeo como notícia ou informação, não estou vendendo como verdade, apenas a opinião de um analista de futebol, mas a opinião de um cara que sabe muito, viveu o futebol e principalmente viveu o Grêmio Futebol Porto Alegrense por muitos anos. Então eu peço que assistam o vídeo até o final e entendam o porquê de eu estar tão preocupado. Um resumo da ópera, eu estava em Porto Alegre, noite livre, tinha um compromisso no ano e no outro dia pela manhã. O que fazer em Porto Alegre dia de jogo de Grêmio? Arena, claro. Apesar do jogo não ter muito atrativo, era contra o ABC, pela Copa do Brasil, Grêmio já, teoricamente classificado, ia ser barbada, fez grande vantagem lá no Nordeste, os caras vieram para cá com o time reserva, já que priorizavam a Série B. E foi um show de horrores, o Grêmio um amontoado. Só não passou por um susto maior, porque a bola bateu na trave, aos trinta e poucos do segundo tempo, se não corria o risco de ir para os pênaltis, contra o ABC, perdendo uma vantagem de dois gols. E isso acontecendo em casa. Ainda o Galdino, graças a Deus, diminuiu um pouco o fiasco e conseguiu empatar o jogo no finalzinho, o placar final, todos sabem, um a um. Mas terminado esse jogo, a gente ainda meio atônito, sem saber o que aconteceu, fomos, um grupo, para o melhor programa pós-jogo na Arena. Sentar e comer os pastéis que são servidos nos bares em frente ao estádio. E ali, eu tive a oportunidade de conhecer um grande ídolo meu, um ídolo de uma vida. O cara ainda está, apesar da idade, está em forma. Olha, o cara, se eu acho que se entrasse em campo para jogar com os que estão jogando agora, não. Não deixaria desejar não, principalmente se entrasse na lateral esquerda, disputando posição com o Diogo Barbosa, embora a esquerda não era a posição dele. Mas, certo, só um comentário à parte. Pois bem, conversando com ele, não vou citar o nome, lógico, ele só deu a opinião dele numa conversa informal, numa mesa de bar, eu não vou querer problemas para o cara. Mas, o assunto gerou em torno de Renato Portaluppi. E algumas perguntas foram feitas a ele, eu fiquei impressionado com as respostas e a certeza do que estava dizendo. Vamos lá. Por que Renato tem facilidade de ganhar o gauchão? Por que, além dos adversários serem mais fracos, é no início da temporada e o elenco não apresenta ainda problemas físicos. Por que Renato é um papadrenal? Porque é um jogo só. Os atletas podem dar uma intensidade acima do seu normal, embora não sejam preparados para isso, mesmo correndo o risco de estourar e ficar meses no estaleiro. Por que Renato prefere copas do que campeonatos de pontos corridos? Simples. Copas. São poucos jogos com grandes intervalos. Então, os jogadores, mesmo não estando preparados para jogos de grande intensidade, podem dar tudo num jogo. Caso estourar, tem tempo de recuperar. Jogo de pontos corridos, não. É ali, quarta, domingo, quarta, domingo. Agora, por que o Grêmio tem tantos problemas e lesões, principalmente musculares? Porque a preparação não é feita de forma adequada. Por que o Grêmio parece perdido em campo? Porque o time não treina. Essa é a pior. Renato Portaluppi não treina a sua equipe da forma que deveria treiná-la. Não há jogadas combinadas, não há repetição de jogadas, não há um esquema tático. Agora, por que tudo isso? Aí é que vem o assustador. Segundo ele, Renato é um diferenciado e a gente costuma julgar o outro, baseando naquilo que nós somos. Então, na cabeça de Renato, o que é fácil para ele é fácil para todo mundo. E não é bem assim. Renato pertence a um grupo onde tem Romário, Edmundo, Serginho, Chulapa. Eu vou ficar por aí. Eu podia citar tantos outros. Mas por que coloquei esses? Porque são jogadores acima da média e chegados na noite. E, na cabeça deles, o que eles fazem fora do ambiente de trabalho é problema deles, a vida é deles, desde que eles cheguem em campo e deem o recado. E eles davam o recado. Eles iam para a gandaia, eles bebiam todas, eles pegavam todas, mas na hora de jogar, eles iam lá e entregavam. Então, Renato tem essa mentalidade. que jogador de futebol é talento puro. E o cara, quando ele sabe, ele faz. Treinar, treinar não muda em nada. Tanto que, no Grêmio, não existe a repetição. Ou seja, vamos treinar essa jogada. O jogador A vem cá, o B vai lá, o C vem cá, o D vai por trás. Não. Ele chega no vestiário e diz assim, ó, fulano, eu quero que você faça isso. Beltrano, eu quero que você faça aquilo. Cicrano, você vai agir dessa forma. E, na cabeça dele, isso basta. Não precisa treinar, porque os caras sabem fazer. Porque são jogadores profissionais. E o importante, para quem tem talento, é estar de bem com o clube, de bem com os colegas, tranquilo, levando a vida do jeito que gosta, incluindo a noite. A preparação física, a preparação física vai até um patamar. O jogador tem que correr e se estribuchar no jogo. Não se arrebentar em treino. Então, a preparação física do Grêmio é a meia boca. Jamais no extremo. Ou seja, o jogador do Grêmio, o time do Grêmio, entra em campo com aquela de que os caras sabem fazer, na hora vão fazer. Só que daí caminham. Eles não têm intensidade. Quando eles precisam reverter o resultado, não conseguem. Porque o futebol mudou. Na época de Renato, anos atrás, eram mais espaços. Eu vou dar um exemplo. Copa de 70, Gerson. O cara pegava a bola no meio, dava aqueles lançamentos assim. Mas, olha, ia no peito do Pelé, ia no peito do Jairzinho. Era lindo de ver. O cara jogava muito, jogava. Só que, poxa, ele pegava a bola, olhava. Se espreguiçava, abanava pra torcida, olhava o cara pra lá, pra cá, optava por cá, jogava. Hoje não. Hoje, antes da bola chegar, você já tá no chão. Essa história que diz jogador de futebol é talento, não é atleta, hoje não funciona mais. Hoje o cara tem que ter talento, força física e intensidade. E os times que o Renato treina não são assim. Porque não são preparados para tal. Essa é a verdade. O Grêmio não treina. O Grêmio não tem preparação física. E o Renato, se o cara vai pra farra, o problema é dele. Desde que, quando tiver que jogar, ele faça. Tanto que ele nunca ligou que o Luan, que caía na noite, nunca ligou que o Jean-Pierre, ia pra noite, e aí eles são craques. O que interessa pra mim é o que fazem em campo. O que fazem lá fora é o problema deles. Então, o Grêmio, ele vive outra realidade, outro futebol. Enquanto os outros times estão ali, se preparando, entram assim, na ponta dos cascos, eles entram ali, sabe, na boa. Bom, vamos lá, rapaziada, vocês sabem o que fazem. Sabe por que vocês sabem o que fazem? Porque vocês, além de saber jogar, vocês são experientes, vocês são cascudos. E é por isso que o Renato gosta de jogador. com mais de 28 anos, que ele acha que o cara sendo cascudo, ele sabe o que fazer. Treino suficiente pra se manter em forma e na hora resolve. Então, pra piorar, ele tem um time lento. E é o que a gente vê no Grêmio. Bolinha pra lá, bolinha pra cá, bolinha pra lá. Mas não é o Grêmio de hoje. É o Grêmio de sempre na mão de Renato. Ah, não. Mas quando foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, era outro futebol. Era. Tinha o Espinoza. O Renato dava o que ele queria do time. O Espinoza ia lá e treinava, repetia, exigia, cobrava o jogador. Só que, ganharam a Copa do Brasil, ganharam o Libertadores, ganharam o Recopa, estavam bem e já estavam assim. Poxa, ninguém mais estava satisfeito com as cobranças do Espinoza. O Espinoza era muito mal-humorado, era metido a chefe, não precisava aquilo. E não precisava mandar daquela forma, cada um sabia o que fazer. Pois bem, dispensaram o Espinoza, e o veciário se tornou uma colônia de férias, um clubinho de amigos, que acabou no rebaixamento. Cara, quando eu ouvi aquilo tudo, vindo de quem veio, eu ainda falei para ele, bom, eu tenho um blog, eu tenho um canal do YouTube, se eu quiser divulgar, ele, não, ele ainda falou, sofá de pobre, eu conheço sofá de pobre, eu me enchi de vento, pode colocar, pode colocar. Eu digo, bom, eu vou pensar, se eu vou colocar tudo isso, porque vai ter gremista querendo me queimar, mas pode deixar que eu não vou dizer teu nome, porque eu não, não, acho que não tem nada, porque nós estamos aqui conversando de uma maneira informal. Então, meu amigo gremista, minha amiga gremista, nós amamos o gremio. Essa pessoa, esse profissional que eu estou falando, talvez ame mais o gremio do que nós, porque ele, além de ser gremista, ele esteve lá dentro e dedicou uma vida ao gremio. e ele deve saber o que está falando. Então, se o que ele está falando for verdade, nós temos um grande problema no nosso clube, que é um problema não de incapacidade, não de desorganização, não de falta de profissionalismo, mas de mentalidade. Se o gremio continuar não fazendo a preparação física necessária e não treinando o suficiente, terá jogadores cada vez mais estourando, indo para o departamento médico e quando entrar em campo vai parecer um amontoado perdido, pois não existe um esquema tático, não existe nada treinado. Existe apenas um grupo que sabe o que tem que fazer, embora não tenha treinado para realizar. E isso é muito complicado. Então, não me levem a mal, tirem suas conclusões, não quer que concordem, não quer que discordem, eu também não sei se concordo com tudo, eu apenas escutei, respeitei quem falou e espero isso de vocês. Tirem suas conclusões e observem. E não me queiram mal, porque somos todos gremistas e o que queremos é o melhor para o gremio.